E essa questão do Rogério de Andrade é muito interessante, porque como eu mostrei ali na reportagem, a esposa dele tá vindo como rainha da escola de samba, e o jogo do bicho sempre teve essa ligação, né, muito forte com o carnaval. E eu acho que... Que começa nessa família, né, Castor de Andrade. Isso. E eu acho que ali a questão do carnaval tem dois aspectos. Um, lavagem de dinheiro, e outro, pra popularizar o próprio jogo do bicho. Porque, assim, o jogo do bicho, ele vai se espalhando de maneira muito natural. Não era panfletagem, não era um anúncio. Era, cara, as pessoas começaram a falar de jogo do bicho. E a Beija-Flor de Nilópolis, ela fez um samba-enredo, exaltando muito o jogo do bicho, enaltecendo essa cultura. E é até um fato interessante, porque ela faz isso em pleno regime militar, né. Mas aí, dizem que ela conseguiu fazer isso e não ser sancionada, porque ela já tinha feito muitos outros samba-enredo, elogiando obras e projetos dos militares. Então, meio que a Beija-Flor tinha uma carta branca, pra poder falar o que quisesse. Então, ela elogia os militares por anos seguidos. Depois, na sequência, ela vem e elogia o jogo do bicho. E aí, o jogo do bicho começa a se popularizar cada vez mais. E aí, você tem essa popularização também com aquela coisa, né. Ah, sonhou com criança, criança é energia, energia tem a ver com o coelho, aposta no jogo do bicho. O carnaval, ele serve pra trazer essa coisa da galera saber que o jogo do bicho existe e, a partir dali, começar a jogar. E, ao mesmo tempo, era uma forma de aproximar. Porque, imagina o seguinte, como é que você acha que uma pessoa é um bom sujeito? Quando ele tem dinheiro, e ele faz caridade. Quando ele tem dinheiro, e apoia a cultura. Hoje, tudo é isso. Ah, você quer ver se uma empresa é boa? Ser considerada boa? É uma empresa ali, por exemplo, do grupo Unilever, que tem visão social. A Petrobras, agora, que fez os uniformes lá com umas estampas africanas, pra dizer que se preocupa com a população negra. Mano, é isso. E o jogo do bicho não seguiu por um caminho diferente. O jogo do bicho foi lá e apoiou aquilo que o brasileiro gosta. Carnaval e futebol. Que também era uma forma de lavar dinheiro. Sim. Porque como é que você vai dizer que, ah, o salário de um carnavalesco não vale 200, 300 mil? Como é que você vai dizer que a comunidade não chegou e botou ali 500 mil, fez uma vaquinha pra botar 500 mil, 600 mil na escola de samba? Como é que você prova? Então, tu acha que por isso que o jogo do bicho se moveu com o carnaval? Sim. Pra poder... Divulgar, divulgar e lavar. Simultaneamente, divulgar e lavar. Coincidentemente, a gente pode fazer um paralelo com o que tá acontecendo hoje com esse documentário. Eu volto nessa questão. É uma forma de popularizar. Não digo de lavar dinheiro, mas é uma forma de popularizar. E um documentário na Globo, né? E assim, a ligação da Globo com o carnaval é muito grande. Exatamente. A Globo era... O momento do carnaval é um momento nobre no ano pra Globo. Eu até acho interessante... E aí, desculpa, Miquel, só pra concluir, não perca o raciocínio. E esse documentário vem e agora tem carnaval, né? Tudo muito próximo. E até acho interessante que o Marcelo Adnet, que é um cara que fala muito sobre o jogo do bicho, e na TV Brasil ele participa de um documentário sobre também, ele tinha um programa chamado Tá No Ar, a TV No Ar. E ele faz um quadro que ele mostra um carnaval e tudo que ele fala é sobre o jogo do bicho, tráfico de armas e tráfico de drogas, lavando dinheiro no carnaval. Depois eu recomendo vocês procurarem, quando acabar esse programa, vocês procurem, o samba da amarelo e cinza. Cara, é só piada com isso. E aí ele vai falar que tava no camarote o político e o bicheiro festejando lado a lado. E aí, se você parar pra ver, no documentário, o próprio Eduardo Paes fala que ele já esteve em ambiente que ele viu que o cara era bicheiro. Ele diz assim, não, não foi lá cumprimentar o cara. Mas todo mundo sabe, o cara chega no meio ambiente e ele vai fazer o quê? Ele vai sair correndo de lá? Cara, é o prefeito da cidade. Entendeu? Ele não é uma questão simples. É esse o grande problema. O jogo do bicho, ele se popularizou tanto e virou tão normal que o cara tava no camarote. E aí, vai fazer o quê? Tá entendendo? Vai fazer o quê? O político vai chegar no ambiente onde o cara tá ali, o cara é presidente da escola de samba, é conhecido como bicheiro. O político tem que financiar o carnaval. Então, mas aí, vamos lá, camarote que vende ingresso ou camarote como convidado? O político tá no camarote convidado? Pô, irmão, você é convidado por um lugar, tu vai se você sabe onde é, com quem é, senão tu não vai, né? É, cara. É que aquilo, camarote e boate é território neutro. É o que eu sempre falo. Ali se encontra todo mundo. Você vai, tem algumas boates muito famosas aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Barra da Tijuca, que, cara, você vai entrar lá e você vai ter jogador de futebol, bicheiro, miliciano, polícia, juiz, político, todo mundo junto, traficante, tá todo mundo no mesmo ambiente e é território neutro. É território neutro, mas você só vai se você, se você quiser ir, né, cara? É. Tu sabendo disso, é só você não ir, pô. Mas o problema do Rio de Janeiro hoje é que a coisa tá tão espalhada que não tem mais um ambiente que você fale assim, ah, aqui não vai vir um traficante, ah, aqui não vai aparecer um miliciano. Não vai ter um bicheiro, o filho do bicheiro. É, não tem uma plaquinha dizendo assim, ah, proibido miliciano. Tem a plaquinha proibido entrar armado. E aí é justamente o lugar mais tranquilo, porque o cara pode entrar armado e desarmado porque os inimigos dele também vão estar desarmados. Que bizarro. Então, é essa a escolha, porque dá merda quando um miliciano, um bicheiro, ele vai pra um lugar onde ele pode estar armado e outro também. Aí é onde aconteceu, por exemplo, a tragédia lá com os três médicos. Porque os caras nem milicianos eram, coitados. Mas foram confundidos e o nego passou o celular deles. Se eles fossem, se eles estivessem dentro de uma boate, ainda que tivessem confundido eles com os milicianos, não poderiam atirar neles. Então, miliciano, bicheiro, político, não pode curtir na rua. Eles têm que curtir em ambiente fechado. Então, acaba que coincide. Não tem jeito, eles não têm essa opção. Se eles forem curtir na rua, eles correm risco de ser mortos. Então, é melhor curtir todo mundo no mesmo ambiente. Ainda que não tenham relações uns com os outros ou sejam inimigos, até que sejam inimigos. Eles precisam estar no mesmo ambiente, porque é um ambiente confinado, onde as armas ficam do lado de fora. Sim, mas aí você estava falando do ambiente do carnaval e de camarote, né? E tu usou o exemplo da boate. Aí tu citou o prefeito que estava no camarote, o Eduardo Paes falou, ó, é, eu vi um bicheiro, mas eu não tinha certeza, então eu não falei com ele. Agora, o carnaval, tu citou beija-flor, era o aniso na beija-flor, era isso? Quem era o bicheiro da beija-flor? Era o aniso. O aniso, né? E aí, porra, aí tu tem o bicheiro, aí tu tem virador em Niterói, aí você tem, porra, a mocidade que vai sair agora, a esposa do Rogério de Andrade. Achando, querendo ser presidente do Salgueiro. Então, tu acha que, meu irmão, em todas essas escolas, de uma forma ou de outra, já não tem o envolvimento do bicheiro, do dinheiro, do jogo do bicho? Tem. Isso aí é você que está falando, eu não estou falando nada disso. Depois que vai ser processado é o Glauber. Não, nesse ponto, que processo vai ter? Todo mundo no Rio sabe disso, certo? E a Globo também sabe, quando ela faz negócio, aí tem a Liesa por trás e tal. Agora, meu irmão, o bicho, os caras, eles suavizaram o jogo do bicho e essa visão criminosa também usando o carnaval, certo? E aí, agora vem um documentário. Aí você está dizendo que vai ter um projeto de lei. Não, já tem, já foi aprovado na Câmara, está no Senado para ser aprovado e sancionado. E aí, esse projeto de lei indo para frente, daqui a pouco nós vamos voltar, vai ter um Estado que é permitido, está legalizado, vai ter o cassino, vai ter o bingo, vai ter tudo isso. Acabou os problemas, então, se tiver tudo... O problema é a falta de formalidade, o problema é essa vida obscura, ou vai continuar também tendo os mesmos problemas? Porque qual é o grande dano do jogo do bicho? Jogo de azar, tudo bem. Mas aí as pessoas decidem jogar. Sendo proibido ou não, elas vão querer jogar. E aí, vai estar resolvido? Então, diferentemente das drogas, eu acredito que a gente vai ter bem menos problema com a legalização do bicho. Por quê? Ao legalizar o bicho, nesse formato, você vai ter o cassino, que é para quem tem muito dinheiro para gastar. E você está mantendo pequenos bingos e o próprio jogo do bicho, para quem tem pouco dinheiro para gastar. Porque é uma aposta hoje do jogo do bicho. Sei lá, o nego pode apostar com 5 reais, com 10 reais, num cassino, você vai ter que gastar ali 2 mil. Não sei quanto que vai ser o cassino, mas é óbvio que vai ser algo muito mais caro. Porque o que se imagina de um cassino é algo luxuoso, algo grande, que tem uma centena de funcionários, atrações, bebidas caras e tal. Mas a diferença é a seguinte, o modelo de negócio do jogo do bicho permite que, mesmo legalizado, as pequenas apostas continuem acontecendo. A exemplo do que são as próprias bets. Entendeu? Então, eu não vejo assim, ah, legalizou, vai continuar tendo o ilegal. Até porque vai começar a haver, aí sim, uma repressão maior ao pequeno empresário do jogo, digamos assim. Porque os caras vão cobrar, meu irmão, eu estou pagando imposto. Eu estou pagando imposto, eu estou atraindo turismo, eu estou atraindo investimento, eu estou fazendo e acontecendo aqui. Vocês vão deixar mesmo esse cara continuar com o joguinho? Então, assim, eu acho que a gente vai ter menos problema com relação, a gente não vai ter esse problema de continuar disputas, a matança por conta do jogo do bicho. Agora, o que pode vir por trás disso é justamente a lavagem de dinheiro de outras modalidades criminosas. Esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro do próprio tráfico, lavagem de dinheiro da milícia, lavagem de dinheiro de uma série de outras coisas que, teoricamente, o projeto de lei que está sendo aprovado se propõe a combater. Ele cria mecanismos para, supostamente, combater a possibilidade de estarem lavando dinheiro dentro dos cassinos. Mas, assim, pelo menos a mortalidade por disputa pelos pontos, eu acredito que caia muito. Chuto eu que vai cair muito, entendeu? Ainda tem essa mortalidade por disputa de pontos? Porque você cita um acordo lá atrás, bem lá atrás. Não, a mortalidade hoje é uma mortalidade de cabeças. De herança, não? De herança, dos chefões. Não do apontador. Mas não, então, mas não de território também. Não, é de território. Porque a herança é a exploração daquele determinado território. Não, desculpa, eu digo o seguinte. Você citou um exemplo. Um fica com a Zona Norte, outro com a Zona Sul, outro com região Teresópolis e tal. São Gonçalo, Niterói. Não é o cara de São Gonçalo, Niterói, querendo tomar o ponto da Zona Norte. É o herdeiro da família, né? Sim, mas é que o herdeiro... Então, Rogério Gergade com o Ferrando Inácio. É, mas os herdeiros, os herdeiros que são os responsáveis por essas regiões. Então, a morte não é do ponta, do cara que está na rua. É de quem vai receber o lucro daquilo ali. Sim. Entendeu? Aí, a violência, ela está ligada aos chefões, aos seguranças e só. Entendeu? Mas, diminui em tese também... E os seguranças, quem são? Cara, a gente, infelizmente, a maioria dos seguranças são policiais militares. Ou policiais civis. Entendeu? Por quê? Porque são os que podem ter armas. Os que podem ter armas. Mas não precisa poder ter arma, né? Porque o tráfico não pode ter, né? Mas a questão é essa. A questão é que o bicheiro, ele quer poder andar na rua com certa tranquilidade. Se ele está andando com uma escolta ilegal, uma escolta de traficantes ou uma escolta de um cara que não tem porte de arma, dá ruim para ele. Entendeu? Tanto que, quando um bicheiro... A cara é grande. Isso. De tempos em tempos, um bicheiro vai na delegacia por algum motivo, aí os policiais da delegacia abordam um carro na porta da delegacia e quem está dentro desse carro são policiais militares ou policiais civis que estavam fazendo segurança daquele bicheiro. Por quê? Porque, para eles, é mais interessante, até para uma questão de desenrolar, se for necessário. Aí o polícia já está ali para desenrolar com outro polícia. Então, infelizmente, a segurança dos bicheiros é feita por policiais.